Olá pessoal, eu sou João Souza, meu nome é Feijão, eu sou do Brasil, estou muito feliz de jogar na Crafel este ano, então vejo vocês logo, nós estamos em Miami agora, eu já ganhei, mas ainda tenho um gol para jogar, então espero ver vocês lá e boa sorte para a nossa equipe! Boa sorte para a gente! Tchau!